Olha a música que estourou no Brasil inteiro O povo anda falando que eu só ando com novinha Que eu gasto meu dinheiro, é só como bonitinha Andam dizendo que esse véio não aguenta Mas eu pago o fofo dela só con открывar Alinha, que eu gasto meu dinheiro, é só como bonitinha Andam dizendo que esse véio não aguenta Mas apaga o povo dela, é só com nota de cinquenta Apaga o povo dela, é só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apaga o povo dela, é só com nota de cinquenta Eu apago o povo dela, é só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apaga o povo dela, é só com nota de cinquenta E eu apago o povo dela, é só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apaga o povo dela, é só com nota de cinquenta O povo anda falando que eu só ando com novinha Porque eu gasto meu dinheiro, é só com bonitinha Andam dizendo que esse véio não aguenta Mas apago o fogo dela é só com nota de cinquenta O povo anda falando que eu só ando com novinha Porque eu gasto meu dinheiro é só com bonitinha Andam dizendo que esse véio não aguenta Mas apago o fogo dela é só com nota de cinquenta Eu apago o fogo dela é só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela é só com nota de cinquenta E eu apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta Alô galera de São Paulo, eu tô chegando É Flaviane, mano Olha que o povo tão falando que eu só ando imputeiro Que eu gosto de novinha, que eu sou raparineiro Acabava o forrozeiro com dinheiro pra gastar Cinquenta não vale mais, é uma de cem que eu vou dar Ela chegou em mim, chamou para dançar Saiu no pedicado, lutando pra arrebentar Eu não aguento mais essa situação Porque a nota de cinquenta, ela falou que não quer não Ela só quer de cem, ela só quer de cem Ela só quer de cem, se não for uma de cem não tem Ela só quer de cem, ela só quer de cem Pra apagar o fogo dela, agora é uma nota de cem Ela só quer de cem, ela só quer de cem Ela só quer de cem, se não for uma de cem não tem Ela só quer de cem, ela só quer de cem Pra apagar o fogo dela, agora é uma nota de cem Depor da nota de cinquenta É nota de cem, menino Estourou no maior paredão do Brasil Paredão explosão Paredão do Magreta, Londininho e Cacá Conjunto, irmãozinho, Marque Douglas É o nome dele É Didi Alex, só toca a nós O povo tá falando que eu sou alvo em puteiro Que eu gosto de novinha, que eu sou raparineiro Cada bom forrozeiro com dinheiro pra gastar Cinquenta não vale mais, é uma de cem que eu vou dar Ela chegou em mim, me chamou pra dançar Saiu do picado, lutando pra arrebentar Eu não aguento mais essa situação Porque a nota de cinquenta, ela falou que não quer não Ela só quer de cem, ela só quer de cem Ela só quer de cem, se não for uma de cem não tem Ela só quer de cem, ela só quer de cem Pra apagar o fogo dela, só uma nota de cem Ela só quer de cem, ela só quer de cem Ela só quer de cem, se não for uma de cem não tem Ela só quer de cem, ela só quer de cem Pra apagar o fogo dela, só uma nota de cem Ô, tua de cinquenta também vai Isso aqui é Fabiana e Mano, a paredão evoluiu só Paredão do Papai É a nova dança que agora eu vou lançar Entrou na mente e a galera vai pirar Vem de ladinho, chega pra cá Prepara o corpo e começa a balançar Essa é a nova dança que agora eu vou lançar Entrou na mente e a galera vai pirar Vem de ladinho, vem, chega pra cá Prepara o corpo e começa a balançar Taca o bumbum no chão, taca o bumbum no chão Taca o bumbum no chão na frente do paredão Taca o bumbum no chão, vai, bumbum no chão Taca o bumbum no chão na frente do paredão Ou é pra copiar, é pra tocar no paredão A nova onda que já virou sensação Vem minha banda, chega pra cá Faz a coreografia e começa a balançar Ou é pra copiar, é pra tocar no paredão A nova onda que já virou sensação Vem minha banda, chega, chega pra cá Faz a coreografia e começa a balançar Taca o bumbum no chão, taca o bumbum no chão Em cima do paridão Tá com o bumbum no chão, tá com o bumbum no chão Tá com o bumbum no chão, na frente do paridão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, na frente do paridão Tá com o bumbum no chão, tá com o bumbum no chão Vai manhã, sobe, 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 sobe Que sucesso, não! Vai de solinho, ai! Olha aqui, é a nova dança que agora eu vou lançar Entrou na mente e a galera vai pirar Vem de ladinho, chega pra cá Prepara o corpo e começa a balançar Olha aqui, é a nova dança que agora eu vou lançar Entrou na mente e a galera vai pirar Vem de ladinho, chega pra cá Prepara o corpo e começa a balançar Tacubumbum no chão Tacubumbum no chão Na frente do paredão Tacubumbum no chão Tacubumbum no chão Tacubumbum no chão Na frente do paredão Ou é pra copiar, é pra tocar no paredão A nova onda que já virou sensação Vem minha banda Chega pra cá, faz a coreografia e começa a balançar Ou é pra copiar, é pra tocar no paredão Essa nova onda que já virou sensação Vem minha banda, chega pra cá, faz a coreografia e começa a balançar Tacubumbu no chão 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 Eita menino, olha o partidinho aí Sucesso bom, Fabiano Iban Bota, bota, bota meu suinho É buscar novo, é ser de novo Maurício, fanta que é nóis Eu vou pegar, eu vou beber, eu vou beber Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Ontem à noite eu sonhei pegando um guaxinim Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Ontem à noite eu sonhei pegando um guaxinim Vou pegar um guaxinim, vou pegar um guaxinim Vou pegar um guaxinim, ó meu amor, não faz assim É sucesso, cachorrão do velho É sucesso, a gente toca, Fabiano Iban É do solinho, eu vou beber Eu vou pegar um guaxinim, ó meu amor, não faz assim Eu vou pegar um guaxinim, ó meu amor, não faz assim A mulher endoidou, ficou com raiva de mim Só porque eu fui dormir, não mexer no guaxinim A mulher endoidou, ficou com raiva de mim Só porque eu fui dormir, não mexer no guaxinim Eu vou pegar um guaxinim, vou pegar um guaxinim Vou pegar um guaxinim, ó meu amor, não faz assim Eu vou pegar um guaxinim, ó meu amor, não faz assim Bota, Fabiano Iban, é sucesso no DJ Jamilson Bota, Fabiano Iban, é sucesso no DJ Jamilson Bota, mais um sucesso novo, Fabiano Iban Você é o rei dos paredão que chegou, menino Joel, sua troca é o Fernando Falcão Eu vou mostrar pra vocês o gosto da mulherada E se quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra vocês o gosto da mulherada E quem quiser aprender, se ligue nessa pegada É só pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É só pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Eu vou mostrar pra vocês o gosto da mulherada E se quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra vocês o gosto da mulherada E se quiser aprender, se ligue nessa pegada É só pegando, derrubando e comendo logo É só pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É só pegando, derrubando e comendo logo É só pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É desse jeito Você é as cofas, meu irmão Esse é o rei dos parelhão que chegou Esse é pra tocar no parelhão do Maurício Oh, senta, 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 vai novinha Oh, senta, 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 ouvindo o som da coisa minha Oh, senta, 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 vai novinha Você tá novinha, você tá novinha Sobrou o Fabiano e mandou o Ivo Alô, ninguém é Souza Divulga a nós, divulga a nós Busca a nova do papai Cheguei na vaqueada com o meu paredão No último volume, bebendo sem noção E elas já tão loucas, tão tudo viradinha Descendo até o chão, ouvindo o som da pesadinha Olha, cheguei na vaqueada com o meu paredão No último volume, bebendo sem noção E elas já tão loucas, tão tudo viradinha Descendo até o chão, ouvindo o som da pesadinha Senta, 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 vai novinha Senta, 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 ouvindo o som da pesadinha Senta novinha, senta! Olha eu cheguei na vaca errada com o meu paredão No último volume bebendo sem noção E elas já tão loucas, tão tudo piradinha Descendo até o chão, ouvindo o som da pisadinha Cheguei na vaca errada com o meu paredão No último volume bebendo sem noção E elas já tão loucas, tão tudo piradinha Descendo até o chão, ouvindo o som da pisadinha Senta, 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 vai no ouvir Senta, 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 ouvindo o som da pisadinha P.S. Produções Tamo junto, tamo junto, isso aqui é sucesso com o Fabiano Ibar A Baqueijada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O doura é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou? O dovinha me escuta, sai logo desse pressador Tá aqui no meu cavalo e vamba lhe fazer amor O mundo tá logo vai, o mundo tá logo vai O vai quicando e rebolando no galope do papai O mundo tá logo vai, o mundo tá logo vai O vai quicando e rebolando no galope do papai A Baqueijada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O doura é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou? O dovinha me escuta, sai logo desse pressador Tá aqui no meu cavalo e vamba lhe fazer amor O mundo tá logo vai, o mundo tá logo vai O vai quicando e rebolando no galope do papai O mundo tá logo vai, o mundo tá logo vai O vai quicando e rebolando no galope do papai O mundo tá logo vai, o mundo tá logo vai O vai quicando e rebolando no galope do papai O mundo tá logo vai, o mundo tá logo vai O vai quicando e rebolando no galope do papai Olha o sucesso aí, menino A Niani, mano Ao vivo Paredão absoluto Alô, paredão do papai Paredão do simpózinho, todo mundo joga Alô, DJ Cacá, só toca nóis Bora mais um, bora mais um, alô, Maurício Ô, espírito rir, ô, espírito rir Ô, espírito rir, botaram em cima de mim Eu vivia sossegado, minha vida era assim Arranjei uma mulher que botou o espírito em mim Eu vivia sossegado, minha vida era assim Arranjei uma mulher que botou o espírito em mim Ô, espírito rir, ô, espírito rir Ô, espírito rir, botaram em cima de mim Ô, espírito rir, ô, espírito rir Ô, espírito rir, botaram em cima de mim Ô, espírito rir, ô, espírito rir, ô, espírito rir Ô, espírito rir, ô, espírito rir, ô, espírito rir Botaram em cima de mim Oh, espírito rir, ô, espírito rir, ô, espírito rir Ô, espírito rir, ô, espírito rir, ô, espírito rir Ô, espírito rir, ô, espírito rir, ô, espírito rir Ô, Lapa de Loura, boa Alô, pau e pesadinha de luxo Meu parceiro do Ambaldó É o musicão, vai Ô, Lapa de Loura, Lapa de Loura, boa Lapa de Loura, ô, Lapa de Loura, boa Lapa de Loura, ô, Lapa de Loura, boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Ô, Lapa de Loura, Lapa de Loura, boa Lapa de Loura, ô, Lapa de Loura, boa Lapa de Loura, ô, Lapa de Loura, boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Quando ela chega só de carro importado Som do paredão ligado, fica macarada doida De saia curta e de bumbum empinado De cuscava arrepiado, só de olho na lorona Olha o pinicado que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo O velho não consegue subir mais Olha o pinicado que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo O velho não consegue subir mais Ô, Lapa de Loura, Lapa de Loura, boa Lapa de Loura, ô, Lapa de Loura, boa Lapa de Loura, ô, Lapa de Loura, boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Lá pá de loura, lá pá de loura boa Lá pá de loura, lá pá de loura boa Lá pá de loura, lá pá de loura boa Tá todo mundo querendo, é com a minha coroa Quando ela chega só de carro importado Som do paredão ligado, deixa a macarada doida De saia curta e de bumbum empinado Deixa os cabas arrepiados só de olho na lorona Olha o pinicado que ela tem, olha o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo, o velho não consegue subir mais Olha o rebolado que ela tem, olha o pinicado que ela faz Quando ela desce até embaixo, o velho não consegue subir mais O Lapa de Loura, Lapa de Loura boa, Lapa de Loura O Lapa de Loura boa, Lapa de Loura boa, Lapa de Loura boa Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa O Lapa de Loura, Lapa de Loura boa, Lapa de Loura boa O Lapa de Loura boa, Lapa de Loura boa, Tá todo mundo querendo é tomar minha coroa Sucesso do Fábio Aníbal, Paredão agressivo Só toca mais, só toca mais Paredão, Cavalcante, Fernando Falcão, João Sacro Campo Feliz,spritariu O Lapa de Loura boa, Lapa de Loura boa, Lapa de Loura boa, Lapa de Loura boa, Lapa de Loura boa Música é a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL